Neste vídeo eu vou fazer uma demonstração prática para vocês de como a gente fazer uma avaliação de um paciente, como a gente fazer a avaliação de um animal, desde o ponto da hidratação, quanto animais que tem alguns relatos de problema de pele, pelos quebradiços, pelos meio opacos, presença de caspa, aquela dermatite de lambedura, os cães que ficam se lambendo muito, e nesse exemplo a gente vai utilizar um cão da raça Bulldog. Então acompanhe comigo que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que falando do nosso canal Dica do Veterinário. Olha quem chegou aqui, participação especial. Fala oi para a galera lá, Clarinha. Fala oi. Oi. Seguinte pessoal, eu estou aqui em Valinhos, no Camping, Glamping e Pousada Sierra Maestra. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho ao redor, para vocês verem a paisagem. No final do vídeo eu vou mostrar um pouco das paisagens, a vista que a gente tem aqui no local, e até os contatos para quem quiser vir conhecer. Aqui temos o Arley, um dos integrantes aqui da pousada, e a gente estava conversando aqui, ele cedeu um espaço para a gente acampar, para a gente parar aqui o nosso trailer, então a gente para o nosso trailer aqui, e a gente estava conversando, ele tem um Bulldog campeiro que ele foi acolher em um canil, que era uma cadela que era matriz, acabou que não poderia mais ter crias, e a gente acabou, eu passei para dar umas dicas para ele lá também analisar. Então vou mostrar para vocês imagens da cadela dele, que tinha relatos de queda de pelo, ela come uma ração golden, essa cadela tem bastante queda de pelo, presença de caspa, e ela também começou a fazer bastante lambedura nas patas, nas duas patas dianteiras e também nas duas patas traseiras. E aí eu passei algumas indicações para ele começar a alteração na rotina dele, o que eu passei para ele foram dicas rápidas para que ele começasse a fazer algumas alterações na rotina dele. Claro que essas alterações não substituem uma consulta com o seu veterinário, porque a gente precisaria, além disso, fazer um exame de pele, fazer um exame do animal, saber como está o estado geral de saúde do animal. A gente sabe que nós vivemos a base de sangue, o nosso sangue circula por todos os órgãos, e a gente tem que saber se existe alguma outra alteração interna. Então, vou mostrar para vocês em detalhes aí um pouquinho do vídeo que a gente gravou na prática. Muita gente me pede vídeos na prática, é exatamente por isso que eu comecei a fazer essa viagem por todo o Brasil. Então, comenta aqui embaixo de que cidade você nos assiste, porque quem sabe eu estou agora saindo de Valinhos, logo mais eu devo subir rumo a Minas Gerais, pararemos em Espírito Santo do Pinhal, Andradas e subiremos por Minas Gerais. Então, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo para a gente poder planejar o roteiro e quem conseguir lugares para também conseguir ceder espaços para a gente ficar, para a gente conseguir ajudar vocês também. Beleza? Então, assistam esse vídeo aí, espero que seja de grande valia para vocês. Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O pessoal me pede muito vídeo prático aqui, e nem sempre a gente consegue um animal para a gente fazer na prática para vocês. Ontem a gente gravou um vídeo falando exatamente sobre a coceira, falando sobre problemas de pele, e sobre problemas de pele, principalmente lambedura. Aqui a gente tem a raica, então hoje no ar vocês vão ver o vídeo que a gente postou sobre a hidratação, vou ensinar para vocês verem a avaliação da hidratação. A gente vendo aqui a respeito da pelagem dela. Então a gente vê que ela tem um pouquinho de queda de pelos aqui, um pouquinho de descamação, e conversando aqui com a Arley, a gente descobriu que ela tem uma boa alimentação, uma ração de boa qualidade, no entanto, entre uma refeição e outra, entre um alimento e outro, ela costuma receber muitos petiscos. E claro, a gente que ama os animais, a gente que gosta dos animais, geralmente a gente acaba dando no intuito realmente de ajudar, de agradar. E ela todos os dias de manhã, o cafezinho da manhã da raica é um petisquinho. Claro, ela adora, né? Eu também gosto de comer batata frita, e lanches aí dos fast food. No entanto, eu tenho noção que isso não é saudável para mim, e eu acabo moderando e não comendo todos os dias. A raica não sabe disso, e ela pede, e os pais, claro, cedem. E esse acaba sendo um problema. Então aqui, ela está com dermatite de lambedura, provavelmente ela está se lambendo demais, isso é um dos sinais de estresse que a gente tem. Os pelos caindo um pouco, não estão tão brilhantes quanto poderiam estar, então a gente tem uma noção de que não está no 100% da saúde que ela poderia ter, até mesmo por um pouquinho de descamação. E o primeiro fator que a gente faz é exatamente o controle alimentar. Por saber que ela tem esse tipo de alimentação, apesar de ser uma alimentação de boa qualidade, que ela tem uma ração completa, a gente tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é que ela está comendo petisco, então vai ser a primeira coisa que a gente vai cortar. Depois que a gente cortar esses petiscos, durante três meses, e a pelagem não voltar ao normal, não voltar a ficar brilhante, aí sim a gente vai pensar se essa ração, apesar de ser de boa qualidade, não é boa de qualidade para ela, porque somos seres diferentes, tem pessoas que se adaptam mais a um tipo de alimento do que outro. Então pode ser que essa ração, por ser uma boa qualidade, para a raica não se adapta. E aí a gente teria que buscar uma outra ração superior para suprir todas as necessidades da raica. E se acaso nem mesmo a outra alimentação seja suficiente, aí a gente acaba entrando na possibilidade de suplementação de outros componentes vitamínicos para ela. Inclusive até mesmo esses medicamentos que o pessoal gosta de usar muito, a base de ômega 3, 6, e outros complexos vitamínicos voltados para a pele do animal. Então esse é o principal passo a passo que a gente tem. E com relação aqui às patinhas, que ela está lambendo, é um dos sinais de ansiedade que ela vai ter, o que eu estou passando de dica? Quando a gente faz a retirada do petisco para ela, que ela espera para aquele momento, ela fica ansiosa por aquele momento, quando a gente retira esse petisco, ela tende a ficar um pouco mais estressada, porque ela fala, poxa, a única coisa que me deixava tranquilo, que me deixava feliz, era comer os petiscos todo dia de manhã. E agora retiraram. E ela tende às vezes a aumentar, começar a querer lamber mais ainda as patas. Então o que a gente faz? A gente substitui. A gente tira um hábito, que é o de pedir o petisco, que é de comer o petisco, e a gente vai para o lado de substituir por uma atividade que ela goste. Então não sei, estou conhecendo a Raika agora para entender um pouco mais sobre o comportamento dela. Mas por exemplo, se ela gosta de passear, se ela gosta de tomar sol, se ela gosta simplesmente de ficar escovando os pelos e fazendo carinho, eu vou substituir aquele momento do petisco, que ela pede, por um momento de ficar ali 15 minutos fazendo carinho, brincando com ela, conversando, dando uma volta, estimulando ela em outro sentido. E aí eu estou trocando o momento de ansiedade dela de solitização do petisco, que está fazendo mal para a pelagem dela, por um momento onde eu dou mais atenção. Só isso a gente conseguiria controlar a dermatite de lambedura, que ela está lambendo demais as patas, e também esse controle de pelagem dela, que é a Adripelos, por uma possivelmente de estúrbio alimentar aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vou deixar aqui embaixo também o link para vocês do local onde a gente está aqui, no Serra Maestra, aqui em Valinhos, e espero que vocês gostem. Um grande abraço. Pois é, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Eu faço esse trabalho realmente com muito amor, com muito carinho. Eu venho aqui praticamente todos os dias para gravar vídeos novos para vocês, tentando ajudar vocês a cuidarem melhor dos seus animais. São dicas valiosas, porque muitas e muitas pessoas reclamam de problemas de pele no seu animal, reclamam de problemas da pelagem, problemas que acham que são problemas mais sérios, problemas mais graves. Só que às vezes a gente fornece muitos petiscos. Então vocês viram aí o fornecimento de petiscos diariamente para um cão não é saudável, não é adequado para ele. Por mais que a gente goste, por mais que a gente queira e tal, isso não é saudável. O saudável seria realmente a gente praticar atividades físicas com esse animal, a gente sair para passear com ele regularmente, mesmo que seja igual aqui, é um ambiente grande, é um ambiente aberto, mesmo que seja passeando sem guia, mas estimular o cão a fazer prática de exercícios, estimular a estar próximo com o cão. No caso dele, a cadela tem muito medo de coleira, ela tem muito medo de outros cães machos, ela foge e tal, me contando toda a história. Então tem um histórico de traumas psicológicos nessa cadela por trás. Então a gente tem que compreender isso e no caso, fazer um tratamento comportamental para dessensibilizar essa cadela a não ter mais medo de outros animais, a não ter mais medo de machos, a não ter medo de outros seres humanos e não ter medo também da coleira. A gente é associando a coleira, associando o passeio a coisas boas. Não é simples, não é fácil, mas exige muito amor, muito carinho, muita atenção e muito cuidado. Então para quem quiser ter um pouco mais de noção sobre como se aproximar mais do seu cão, vou deixar aqui embaixo um link do meu curso Manual da Possa Responsável, que é onde eu explico um pouco mais quais são os pilares necessários para um tutor estar mais próximo do seu cão. E se você está procurando uma solução mais passo a passo sobre os problemas de pele do seu cão, também tem um curso específico para isso, vou deixar aqui embaixo no link para você conhecer todos os nossos treinamentos e claro, eu mesmo dou suporte para todos os meus alunos. Beleza? Então vem comigo, participe com a gente, comenta, dá joinha, se inscreve no canal e acompanha agora imagens do local aqui onde a gente está e um grande agradecimento ao Arley aqui, ao Sierra Maestra que cedeu esse espaço para a gente aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.